A Polícia Federal pediu para o Supremo Tribunal Federal para iniciar uma investigação sobre as famigeradas emendas de relatora, as emendas do orçamento secreto que o Bolsonaro tem utilizado para comprar deputados, para comprar votos e aprovar sua agenda, principalmente de retrocessos no combate à corrupção aqui dentro do Congresso Nacional. Aliás, para aquele discurso de que não tem corrupção no governo, não tem corrupção no governo, um sujeito que inovou, afinal, emenda parlamentar para comprar votos sempre existiu. Agora, uma rubrica específica e secreta para blindar os parlamentares que recebem essas emendas e blindar os prefeitos e os governadores que recebem essas emendas, isso é a primeira vez que acontece, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional a anonimização desses recursos, o fato desses recursos estarem ocultos e você não saber quem indica e para onde vai. Vamos falar sobre a corrupção nas emendas pagas pelo governo de Jair Bolsonaro, que aliás, triplicou o número de emendas parlamentares, está gastando mais do que os outros governos e aprovando menos. Se você tem uma ideia, o governo Bolsonaro aprovou menos do que a Dilma no segundo mandato e ela estava passando por um processo de impeachment. Pois é, essa é a incompetência do governo Bolsonaro que nem pagando o triplo do que outros governos pagaram consegue levar em frente qualquer agenda. Mas claro que antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para que você faça aquela rubrica de RP9 aí no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações e lembrar também que o manual de debate político já está à disposição em todas as livrarias, na loja do MBL. Se você quiser adquirir, clica aí na descrição do vídeo que o link vai estar lá. Muito bem, a Polícia Federal então mandou um pedido para o Supremo depois da decisão do Supremo de suspender o pagamento das emendas de relator do orçamento secreto. Agora a Polícia Federal quer investigar a corrupção, o chamado tratoraço. Vamos lembrar, o Estadão revelou, e isso graças principalmente a um jornalista chamado Breno Pires, que foi responsável por trabalhar a fundo nas emendas de relator. O Estadão fez uma denúncia de que havia sobrepreço, de que havia superfaturamento no pagamento de emendas parlamentares para aquisição da compra de tratores. Tratores superfaturados haviam sido comprados ali com a emenda de relator, com dinheiro enviado por deputados e intermediado por Jair Bolsonaro para governadores e para prefeitos, e esse dinheiro estava sendo utilizado para comprar tratores superfaturados. Primeiro, o governo disse que não tinha orçamento secreto nenhum, que estava tudo público, que estava tudo aprovado pelo Congresso Nacional, e que não tinha problema nenhum. Depois, o governo assumiu que tinha orçamento secreto sim, mas que não tinha sobrepreço nenhum, que isso aí era invenção da imprensa, era a conspiração do Estadão, né? O gado bolsonarista chamando o Estadão de comunista, o justo Estadão foi um dos jornais mais firmes no combate ao petismo durante todo esse tempo, enquanto o Bolsonaro era a base do PT, o Estadão já estava fazendo enfrentamento por parte dos seus editoriais. Mas claro que a gente não pode esperar que o gado bolsonarista passe um quilômetro sequer, imagina, de uma linha do editorial do Estadão, né? A gente tem capacidade intelectual para isso. Mas, seguindo, depois disseram que, não, o orçamento secreto existe e tal, mas não tem superfaturamento, ele é pago só em emendas parlamentares, as emendas parlamentares estão regulares, etc e tal. Depois, o Ministério do Desenvolvimento Regional admitiu que sim, você tem sobrepreço, mas que as compras não haviam sido efetuadas, ou seja, que só fizeram uma cotação ali dos preços, que a cotação ficou acima do valor de mercado, mas que aquele dinheiro não havia sido executado. Por fim, depois que já ficou tudo escraxado, escancarado, admitiram que sim, os próprios ministros do governo hoje já admitem que houve sobrepreço em emendas que já foram pagas, não só em tratores que já foram cotados, mas em tratores que já foram entregues, em dinheiro que já foi pago. Ou seja, a gente já teve um prejuízo aí, de pelo menos algumas centenas de milhões no orçamento público. E isso é uma constatação, aliás, do Ministério do Governo, que é a Controladoria Geral da União, o Ministério da Transparência admite não só o sobrepreço, não só a existência do superfaturamento, mas também constata a existência de corrupção, de venda de emendas parlamentares. Ou seja, é a corrupção da corrupção. O governo Bolsonaro compra voto com as emendas parlamentares, o sujeito superfatura aquela emenda, e ainda vende aquela emenda para alguém ganhar mais ainda, em cima daquela emenda que ele já ganhou do governo Bolsonaro, por vender o seu voto, e já superfaturou com o trator, com uma obra, ou com o que quer que seja. Ele ainda vende para que outra pessoa faça o roubo do roubo. É realmente uma inovação, o roubo elevado à décima potência no governo Bolsonaro. E o sobrepreço identificado pela Controladoria Geral da União, o Ministério do próprio governo Bolsonaro, foi de 142 milhões em convênios e licitações do Ministério de Desenvolvimento Regional. Mais do que isso, apesar de não admitir, não abrir, quem são os parlamentares que fizeram a indicação desse orçamento, e etc., o Estadão já descobriu pelo menos 30 parlamentares, 30 políticos que fizeram a indicação do orçamento secreto, que estão na base do governo Bolsonaro. Os valores destinados para a emenda de relator, a famosa RP9, Resultado Primário 9, que é a rubrica, que é a assinatura, o código de barras, digamos assim, desse gasto no orçamento público, soma nesse ano, só nesse ano de 2021, R$16,850,000,000,000,000. R$16,850,000,000,000. A gente está falando aqui de mais de 100 vezes o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Você acha importante ter pesquisa para descobrir cura de câncer, para descobrir vacina? Eu conheço uma pesquisa ali no estado de São Paulo, no interior do estado, no hospital de Rio Preto, uma pesquisa até para combater a dengue, você tem uma vacina para a dengue, e outras, várias outras vacinas e medicamentos que são pesquisados, em outras áreas também, pesquisas econômicas, pesquisas científicas, o Sirius, ali em Campinas, no interior de São Paulo, acelerador de partículas também, pega todo o desenvolvimento tecnológico, o programa de submarinos que as Forças Armadas têm, submarino nuclear, pega todos esses projetos, todos esses projetos, assim, não dá um centésimo do que é gasto no governo, só com compra de voto de deputado, com compra de voto de parlamentar, 16 bilhões de reais e 850 milhões, dos quais 9 bilhões já foram empenhados, 1.2 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões de reais, foi liberado na véspera da votação da PEC do Calote, ou seja, na véspera da votação da PEC do Calote, você percebe que alguns deputados mudaram de voto e tal, uma coincidência muito interessante, gente que muda de voto de um dia para o outro, de um turno para o outro da PEC, e coincidentemente você teve a liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais, eu não estou dizendo que isso tem relação nenhuma, imagina quem sou eu para fazer uma ilação, afirmar uma leviandade dessas, além disso, o Estadão também revelou em janeiro, que 3 bilhões do Ministério do Desenvolvimento Regional foram destinados para 250 deputados, e 35 senadores aplicarem obras dos seus redutos eleitorais, às vésperas das disputas pelos comandos da Câmara e do Senado, ah, o governo Bolsonaro briga com o Legislativo, o Congresso atrapalha o governo Bolsonaro, que coincidência ter liberação por parte do governo Bolsonaro, justo antes da eleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado, né? Com certeza isso também não tem relação nenhuma. Agora, uma afirmação de um ministro do próprio governo Bolsonaro, o ministro Wagner Rosário, ele admite que, aspas, não tem dúvida, fecha aspas, de que há corrupção envolvendo recursos federais indicados por parlamentares via emendas. Ao ser questionado sobre o orçamento secreto, inclusive eu estava presente nesse questionamento, eu era um dos autores do requerimento de convocação do ministro, Rosário afirmou que sua pasta e a Polícia Federal investigam a venda de emendas e que em breve deveria haver novidades. Se isso não tivesse sido descoberto, a empresa teria fechado o contrato com 113 milhões de reais e colocado isso no bolso. Ou seja, a gente pegou o sujeito na boca na botija e vai deixar ele sair impunemente, a empresa sair impunemente, a gente vai manter o contrato com uma empresa que levaria, colocaria no bolso 113 milhões de reais. Sobre venda de emendas, nós estamos investigando vários casos e estamos com um trabalho bastante forte nisso aí, com parceria com a Polícia Federal e todos nós vamos ficar sabendo no dia da deflagração das operações e também no desencadeamento dos trabalhos. Já se passaram algumas semanas sem que a gente tenha nenhuma novidade em relação a esse assunto. A Polícia Federal finalmente resolveu agir em relação a essa inércia da Controladoria Geral da União, o órgão de controle interno do governo federal, e agora deve conduzir uma investigação no Supremo Tribunal Federal, lembrando que, muito claramente, você já tem maioria no Supremo para acabar com essa imoralidade que é o orçamento secreto, né? Foram praticamente ali, acho que, salvo engano, oito votos, né? Oito votos a dois no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a gente não está com os onze ministros, falta uma cadeira, que é a do André Mendonça, que está aí uma briga gigantesca no Senado para ter a sabatina marcada. Então, dos dez votos dos ministros, oito foram contra o orçamento secreto a favor da decisão da ministra Rosa Weber. Agora, a gente continua o trabalho de fiscalização dentro da Câmara dos Deputados e de acompanhamento junto à Polícia Federal para garantir que cada um que recebeu esse recurso do orçamento secreto, que o Bolsonaro não vai ficar no poder para sempre. Uma hora o Bolsonaro vai sair e os arquivos do orçamento secreto vão ficar aí disponíveis para o próximo governante. E como nós estamos trabalhando muito firmemente para eleger o próximo presidente da República em uma bancada forte na Câmara dos Deputados, tudo isso vai vir à tona. Pode ser que nem tudo agora seja descoberto pela Polícia Federal. Mas você não tenha dúvidas de que quando a gente tiver acesso a todos esses dados, a todos esses arquivos, cada um que utilizou a emenda do governo Bolsonaro para vender seu voto e para receber dinheiro de corrupção vai parar na cadeia. E aí